Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, luz eterna. Esse é o nosso tema e nós vamos contar a história dessa música. Música que nós recebemos quando estávamos fazendo o livro Das Sombras ao Alvorecer. E nesse livro Das Sombras ao Alvorecer nós contamos a história de Mãe Maria e algumas encarnações que ela viveu desde a época do Cristo até há pouco tempo atrás. Mãe Maria que nós já falamos sobre ela aqui quando nós apresentamos aqui também músicas espirituais o tema De Maria a Mãe Maria, que ela foi uma escrava que viveu aqui no Brasil, foi morta no tronco e quando voltou para a pátria amiga recebeu a incumbência de vir ser uma ceareira do Cristo aqui. E ela é a decana da tenda de Umbanda Mãe Maria e atua em muitos lugares aqui do Brasil ajudando, curando, equilibrando as pessoas de todas as maneiras possíveis. É um espírito superior mesmo que nós consideramos Mãe Maria. Pois bem, no século XIV ela viveu como a senhora Ellen na Inglaterra e era esposa de um senhor da terra chamada senhor Edward. E Mãe Maria como senhora da terra, ela era muito influente ali também. E naquela época ela já tinha contatos com os espíritos, ela já trabalhava essa espiritualidade, ela reunia grupos para ter esse intercâmbio, já ajudava também as pessoas nas curas, ajudava de alguma maneira fazendo remédios, fazendo essas coisas. Então tinha um grupo de estudo, digamos assim. Naquela época eram os físicos que nós chamamos hoje de médicos, né? Então ela trabalhava muito com a ciência. Mas foi justamente no século XIV quando nós tivemos a peste negra que assolou a Europa. E na Inglaterra não deixou por menos. E quando começou a peste negra, logo, logo começou a ser espalhado dentro dos ciclos religiosos, principalmente, é claro, da igreja católica, que aquilo era um castigo de Deus. Que Deus estava castigando as pessoas por desobediência, por eles não estarem sendo corretos, por serem pecadores. E as pessoas que escapavam da peste negra, eles diziam que era Deus que tinha deixado aquela ser salvo. Então, era um absurdo o que acontecia naquela época. As pessoas iam ficando doentes e eles iam jogando tudo fora. As pessoas iam saindo de dentro das cidades, iam se afastando, iam morrendo no meio do mato, para aquele lugar, porque ninguém queria elas ali perto. E como nós dissemos, ela, a senhora Ellen, como ela tinha essa sensitividade, já tinha contato com os espíritos, ela foi informada que a doença era uma doença muito contagiosa, que a doença se alastraria, mas tinha que ter muita higiene. Ela teve até um sonho vendo ratos, vendo tudo. E a gente sabe que o grande causador da peste negra, da peste, é o rato, é o piolho do rato. Mas o que ela fez? Ela não abandonava as pessoas, que até teve uma crise econômica muito grande, porque acabou a mão de obra. Muitos vassalos, muitos servos ficavam doentes e eram abandonados, a Deus dará, de qualquer jeito. Mas ela não quis fazer isso. Ela pediu para o marido construir um galpão, separado ali, nas imediações da cidade mesmo, onde aquelas pessoas pudessem ser colocadas ali e serem amparadas de alguma maneira. A gente sabe que muitos servos também eram obrigados a ir lá para ficar tomando conta, mas iam também. E a senhora L começou a levar os grupos dela para tratar aquelas maneiras, porque ela sabia que a higiene era importante. Então, tratava aquelas pústulas daquelas pessoas que eram no corpo todo, aquelas feridas, aquelas bolhas negras, então tentava limpar, tentava fazer isso, dava chás, remédios de alguma maneira para tentar aliviar a febre, aliviar todas essas coisas das pessoas. Mas existia também o padre Antony, o padre Antony, que tinha ligação com a senhora L em uma encarnação anterior. Era muito próximo a ela, mas tinha se revoltado. E como o padre também era revoltado, ele que dizia para todo mundo que aquilo era um castigo de Deus. A senhora L discutia muito com ele, ele a respeitava muito, mas já tinha bronca dela também por ela ter esse lado espiritual, essa ligação. Então, ele já vivia espalhando que ela tinha problema com feitiçaria, que ela tinha problema com aquele grupo que ela estava, era contra Deus, era o Satanás que estava envolvendo eles. Mas como ela era uma senhora de terra, ele não mexia muito. Mas, infelizmente, o senhor Eduardo faleceu com a peste. E aí ela ficou sozinha comandando aquilo ali, mas perdeu um pouco da força, perdeu um pouco da força em relação à igreja. E ele começou a incitar todas as pessoas que aquele trabalho que ela fazia naquele galpão era um trabalho do demônio, que aquelas pessoas ali estavam todas endemoniadas, ele não podia cuidar de ninguém. E quem estava tratando, aquelas pessoas estavam envolvidas com tudo. A insuflação foi tanta que ele começou a reunir as pessoas e as pessoas disseram que queriam tirar todas as pessoas daquele galpão e mandar embora dali. E ele incitou as pessoas e as pessoas foram. Mas, quando chegaram lá, a senhora Ellen estava. E não deixou eles invadir para tirar as pessoas, só se passasse por cima dela. Mas o grupo era muito grande de pessoas, como a gente vê quando existem essas greves, esses negócios malucos aí que as pessoas querem derrubar tudo, que querem quebrar tudo. E falava que se ela não saísse, eles iam tocar fogo. E ela falou, muito bem, se vocês tocarem fogo, vocês vão tocar fogo comigo aqui dentro. Ela era muito respeitada. Mas você vê que a alucinação das pessoas, a fascinação e também o fanatismo das pessoas não davam respeito a ninguém. E como ela não saiu, eles falaram que iam tocar fogo. Ela pediu para aquelas pessoas que auxiliavam ali que saíssem. Para as pessoas que auxiliavam ela naquele trabalho. Eles não queriam sair, mas ela insistiu que eles poderiam ajudar muitas outras terras. Que eles saíssem para as outras terras e espalhassem. Como podia ajudar, porque muitos ali já estavam ficando curados. Muitos ali já tinham se levantado, muitos ali já estavam bons. E o padre tinha mais inveja ainda. Que se ela estava curando, se eles estavam curando alguém, era porque era coisa do demônio, não era coisa de Deus. Que só Deus podia curar de alguma maneira. Olha a alucinação dessas pessoas naquela época da Idade Média. E o poder da igreja, como era assim, direto contra as pessoas que estavam trabalhando no bem. Porque tudo diziam que era coisa do satanás. Eu sei que ela conseguiu convencer os seus auxiliares a sair, mas ela ficou ali. E os que estavam fora travaram as portas e tocaram fogo no galpão. E ela, sendo solicitada, aqueles que estavam doentes ali, aqueles que estavam em recuperação, que ela também saísse, mas ela não. Eu vou ficar junto com vocês. E ali, junto com eles, ela acalentava um, acalentava outro, enquanto as chamas começavam a pegar ali naquele galpão. Mas como a própria mãe Maria, que era a Ellen, gostava muito de música, gostava muito de cantar. E ali, ela cantou uma música que ela cantava sempre, com aqueles necessitados que estavam ali, com aqueles doentes que estavam ali, para que eles cantassem junto com ela, para amenizar as dores, que as dores seriam passageiras e, logo, logo, eles estariam no lugar melhor, que eles não se preocupassem, que a dor era só naquele momento. Mas, com certeza, Jesus abriria os braços para todos eles. E, dessa maneira, cantando essa música chamada Luz Eterna, Mãe Maria foi consumida pelo fogo, junto com todos os doentes que estavam ali, voltando novamente para a pátria celeste, para dar prosseguimento na sua trajetória como espírito superior que já era naquela época. E nós recebemos também, no livro, essa música, Luz Eterna, pela psicografia. A psicografia que foi passada por nós pelo Aurélio Augusto, mas Mãe Maria que passou para ele, que, naquela época, era a Senhora Ellen. E vou cantar para vocês a música Luz Eterna. Nos momentos de angústia, desespero e solidão, Quando a dor e a incerteza São pra vida escuridão É em Ti que confiamos Mestre amigo, mestre irmão Tua luz nestes momentos Nos acalma o coração Ó Jesus, nós entregamos Nossa alma em Tuas mãos Alivia nossas dores Precisamos do Teu pão Nos ensina o caminho Do amor e do perdão Que Tua luz Que Tua luz seja eterna Em nossa transformação Ó Jesus, nós entregamos Nossa alma em Tuas mãos Alivia nossas dores Alivia nossas dores Em nossa transformação Que Tua luz Alivia nossas dores Alivia nossas dores Alivia nossas dores Beijo e alegria em todos os corações Um grande abraço a vocês E até a próxima Tchau Tchau Tchau